Bem-vindos, lindos, maravilhosos e belíssimos estudantes a mais uma aula do nosso aprofundamento. E agora, né, estamos num momento crucial, estamos num momento importantíssimo, que é o que? Sistematização de atividades. O que isso significa? É aquele processo sempre onde justamente a gente junta todas as aulas que a gente viu até aqui e eu rezo fortemente para que tudo faça sentido no final. Então, hoje é o momento para a gente justamente pegar todas aquelas aulas que a gente viu separadamente e a gente trazer aí uma linha de raciocínio para ver se, ó, ficou tudo chuchuzinho. E para a gente começar a nossa aula, é sempre bom a gente olhar o nosso mapa de shopping, que é onde estamos, quem somos nós e para onde a gente está indo. Então, vai aparecer aí na tela para vocês. O nosso aprofundamento é a cultura em movimento, as diferentes formas de narrar a experiência humana. A unidade curricular é a tecnologia nas narrativas das relações sociais. E o nosso componente é o nosso robôs, as relações socioculturais de trabalho no mundo digital. A gente está na atividade 3, tá? É nossa aula de sistematização e hoje a gente vai falar, obviamente, sobre os fakes, né? Mas aí, não só fake news, tanto de a gente estar falando dos perfis até chegar às news que são, querendo ou não, a desinformação, tá? E para a gente começar, a gente iniciou ali o nosso componente falando sobre o que é comunicação. Porque, querendo ou não, todo esse processo que a gente fala sobre a nossa vida digital, a nossa vida na internet, ela está cercada sobre o processo de se comunicar. E a palavra comunicar vem do latim, né? Comunicationem, né? Obviamente não se fala assim, mas é o que tem para hoje. E é, de maneira resumida, o significado dela vem de tornar comum, compartilhar, participar. E é por isso que não dá para se comunicar sozinho. Porque mesmo que você fale, ah, mas você está sozinha num estúdio. Bom, não estou sozinha. Mas ainda que você pense a ideia de que eu não estou dando aula para nenhuma dessas pessoas que estão aqui, eu ainda estou dando aula para você. O fato de que você está ouvindo o que eu estou falando, de que você está me assistindo, faz com que isso se torne uma comunicação. Indiferente de se você está respondendo para mim instantaneamente ou não, o único fato que torna essa aula comunicativa é a partir do momento que você dá play e você assiste. Ela sozinha, eu falando aqui solta, não é um ato de comunicação. Bom, a não ser se eu estiver falando comigo mesma, mas não é uma questão, né? Pelo menos não, por enquanto ainda não estou dando aula de sociologia para a minha própria cabeça. Esperamos que continue assim. E aí a gente trouxe também a frase ali do Venício de Lima, né? Em que ele fala que a ação de tornar comum a muitos pode ser resultado tanto de uma transmissão quanto de um compartilhamento, que são polos opostos da ação de se comunicar. E a distinção pode ser feita identificando de um lado uma comunicação manipulatória e de outro uma comunicação participativa. Qual é a diferença entre essas duas? Vamos lá. Quando a gente fala sobre o ato de se ir comunicar, ele não necessariamente precisa ser uma troca na hora. E o que seria essa troca, né? Quando a gente compartilha alguma coisa, significa que você está aqui, aí eu falo assim, ai, meu dia foi bom. E aí você chega e fala assim, ai, meu dia também foi muito bom. Agora, quando a gente está falando de uma transmissão, a transmissão é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou gravando essa aula, ela vai ser transmitida para você, seja de maneira síncrona, vamos dizer assim, se fosse ao vivo, ou assíncrona, você vai assistir ela em algum momento. Isso ainda é um ato de comunicar, por causa que, obviamente, eu tenho um receptor, que nesse caso é você. Mas quando a gente fala sobre a comunicação participativa, né, vamos dizer, de um compartilhamento, aí, versus uma comunicação que é uma transmissão, elas são polos opostos. Porque justamente a transmissão significa que você não tem nenhuma... Eu não sei se... Essa não é a melhor palavra, mas foi a que eu consegui pensar agora, que é assim, você não tem poder sobre o que eu estou falando. Você não consegue discutir comigo, você não consegue chegar para mim e falar, meu, me explica melhor, volta nessa parte, faz isso, faz aquilo. Porque é uma transmissão. Quando a gente já fala de um processo de uma comunicação mais participativa, que aí é uma comunicação compartilhada, você tem esse caminho em mão dupla. Não só eu estou comunicando, como essa comunicação volta para mim. Quando a gente fala de uma transmissão, é uma comunicação de via de mão única. Ainda que é bom fazer esse adendo, durante muito tempo, várias plataformas de comunicação em massa, elas eram uma linha de transmissão apenas. Então, tipo, TV, rádio, enfim. Você não tinha muito o que discutir, você só recebia aquilo e vida que sai, comentava com a galera que você conhecia. Hoje, a gente já cria mecanismos para que, assim como a nossa comunicação no dia a dia, a gente também consiga trazer essa comunicação compartilhada dentro desses meios. Então, quando a gente pensa sobre as lives, quando a gente pensa sobre os streamings, e aí eu falo dos streamings no nível Twitch, não streamings tipo Netflix, que você só dá play. Mas quando você fala sobre, por exemplo, os streamings, e o fato de que mesmo vídeos no YouTube, você tem a possibilidade de comentar, de dar a sua opinião, de dar um feedback, significa que também a gente hoje está trazendo novas tecnologias para fazer com que essa comunicação não seja apenas transmissiva, mas ela também seja compartilhada. E aí a gente falando sobre todos esses processos, mas existem algumas características e alguns elementos que são importantes para a comunicação, na verdade, essenciais. Para você ter uma comunicação, você precisa primeiro de um emissor. É alguém que está falando. E esse emissor pode ser tanto quem está falando enlouquecidamente, como eu, ou pode ser quem comece essa conversa. Então, esse emissor, ele emite uma mensagem, e essa mensagem aí depende do que você quer dizer, e você precisa ter alguém para receber essa mensagem. Foi o que eu falei. Não adianta nada eu estar aqui falando, 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 se esse vídeo nunca for assistido, isso significa que não houve uma comunicação, por um único motivo, eu não posso comunicar, se eu não tenho ninguém para receber essa mensagem. Então, isso é um elemento importante, porque ainda que existam vídeos no YouTube, e hoje a gente tem ali um fluxo muito grande, de não só vídeos, mas Reels, TikToks, onde é uma transmissão, ainda que você tenha ali aba de comentários e coisas do tipo, mas, obviamente, na hora que você está assistindo, esse conteúdo já foi gravado. Você precisa de um receptor. Se você pegar... Se eu gravasse essa aula no meu celular e esse arquivo nunca saísse da minha galeria, ele só ia ser um arquivo de vídeo, ele não seria uma mensagem. Então, isso é uma coisa muito importante para que qualquer comunicação aconteça. ela precisa de um emissor que tenha, obviamente, uma mensagem para transmitir, seja ela qual for, não necessariamente é falada, não necessariamente é um texto, às vezes a mensagem pode vir por uma imagem, pode vir, por exemplo, por uma feição, né? Então, às vezes não preciso falar para você, às vezes eu só posso olhar e falar, tipo, só de olhar a minha cara, eu já estou te mandando uma mensagem, mas o fato é que eu preciso de alguém para receber e ler essa mensagem. Então, e por que a gente citou isso para falar sobre fake news e desinformação? É que o fato é que qualquer informação e qualquer contato que a gente tem online, ele obrigatoriamente vai passar por esse processo de comunicação, porque o online é justamente a divulgação, vamos dizer, esqueci a palavra agora, mas é como se fosse, tipo, a divulgação dessas mensagens para diversos emissores. Quando eu posto algo no meu Instagram, eu não estou focando em mandar uma mensagem pessoal para você, eu estou abrindo a minha comunicação para um número, talvez, que eu até nem tenha noção de receptores, tá? E aí, a gente tem esse processo onde nós estamos no meio disso. Então, a gente tem que ter em mente que somos seres humanos, enquanto seres humanos, somos produtores de significado, e a gente produz significado pela linguagem. Então, você só consegue entender o que eu falei, porque enquanto grupo e enquanto sociedade, nós demos significado a essas palavras, a esses termos, a esses símbolos, a essas imagens que você está vendo. A partir do momento que, enquanto seres humanos, nós criamos significado, isso significa que esse significado, ele é compartilhado pelas pessoas, porque senão ninguém vai entender ninguém. A partir disso, a gente começa a se comunicar, primeiro, obviamente, no boca a boca, e depois, a gente vai criando cada vez mais mecanismos onde essa mensagem, ela não é mais individualizada, né? Ou para eu falar para várias pessoas, eu não preciso mais de uma sala lotada. Eu crio meios onde eu consigo transmitir mensagens para um número cada vez maior de pessoas. Rádio, TV, jornal, computador, celular. E esses meios de comunicação e todo esse processo de comunicação, ele tem um peso. E ele gera uma consequência, que é a cultura. Porque a cultura, querendo ou não, a maneira com que a gente lida em sociedade, nossos acordos sociais, a maneira com que a gente é socializado, a maneira com que a gente aprende, na verdade, a pessoa que eu me tornei hoje, ela só existe. Porque eu passei por um processo de comunicação. Porque alguém me disse como falar português. Alguém me disse como ser professora. Alguém me disse o que eu podia ou não podia fazer em sociedade. Eu só, sei lá, comecei a gostar de rock porque alguém um dia me mostrou isso. Porque alguém um dia escreveu uma música. Eu só gosto dos livros que eu gosto porque alguém escreveu, alguém me informou. Então, na verdade, toda a estrutura social, querendo ou não, ela é sim pautada pela comunicação. Isso seja para estruturas sociais se movimentarem, seja grupos sociais, movimentos sociais, seja a nossa própria constituição de cultura, povo e sociedade, mas também, dentro de todos os processos que a gente passa sobre desinformação, fake news, violência, todos esses aspectos também passam pelo rol da informação, da comunicação. Então, a comunicação, ela é um agente muito poderoso para a mudança social, mas também para a destruição social. E talvez esse seja um aspecto que a gente está batendo muito na tecla pelo simples fato de que isso é muito importante. E mais do que isso, isso é muito grave. Porque talvez a gente ainda não tenha entendido o peso que se comunicar tem. A gente acha que se comunicar é tipo, ah, eu posso falar qualquer coisa. Tipo, ah, meu, sou livre, livre, leve, solta. Eu posso falar o que eu quiser. Mas talvez a gente esqueça o peso que essa comunicação teve. Porque todos os processos que a gente vive, tudo é se comunicando. Tá? E aí, a gente também, né, trouxe aí a questão de também entender um pouco da diferença desse ato de se comunicar. Por quê? A gente se comunica de várias formas. E essa informação, essa comunicação, ela também chega para a gente de vários jeitos. Então, ela pode vir como uma informação. E quando a gente fala sobre se comunicar a partir de informações, a gente está falando sobre dados organizados, ideias, documentos, conhecimentos que se ampliam. Então, quando eu estou, por exemplo, dando essa aula, uma parte dela, obviamente, ela é informativa. Eu estou apenas passando para vocês informações baseadas em dados, conferidas, informações que, vamos dizer assim, são concretas. O ato de informar é apenas o ato de fazer você saber. E fazer você saber não necessariamente... Na verdade, não deveria, né? Existir o processo, por exemplo, de opinião. De opinião em qual sentido? Pós-verdade. Uma questão de opinião. É informar você que a sua aula é duas horas da tarde, é diferente de informar você que a sua aula é duas horas da tarde, mas que talvez você não devesse aparecer. Entendeu? Eu informei você de uma coisa, mas a partir do momento que eu dei um juízo de valor, e principalmente eu dei um outro significado a essa conversa, ela deixou de ser uma informação. Então, uma das maneiras que a gente tem de se comunicar é pela informação, e normalmente a informação é o que a gente espera receber de meios de comunicação em massa, principalmente quando a gente fala de jornais, revistas, rádio. A gente tem a comunicação, e aí é por isso que eu falei, parte dessa aula é informação, óbvio. Todos esses slides e isso que está escrito são informações. Eu procurei, eu pesquisei, eu fiz uma curadoria, para só por diversas etapas, para que chegasse para você essa informação. Porém, a partir do momento que eu também estou conversando com você, e estou fazendo, em parte, uma interpretação dessas informações, eu também não só estou informando, mas eu também estou comunicando, porque eu estou trocando mensagens com você. Eu estou trocando ideias, eu estou trazendo outras perspectivas. Eu não estou só informando, eu estou te questionando, eu estou te perguntando, eu estou querendo colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Isso já não é mais informar, isso já é comunicar. E quando a gente fala sobre, por exemplo, uma notícia, a gente já está falando sobre como essa informação é dada. Porque a notícia não é a informação, a notícia é o formato, é o modelo. Então, a notícia é um gênero textual, a proposta da notícia é a informação, mas a notícia é um gênero textual. O que significa que você pode, sim, se utilizar do gênero textual notícia, então, da maneira com que você escreve, com todas as características de uma notícia, mas ao invés de informar, você está comunicando. E essa é uma informação muito importante, porque ao informar, eu chegar para você e falar, gente, sei lá, dia 15 feriado, é uma coisa, né? Isso é informar, eu só estou te dando a informação. A partir do momento em que eu começo a dar juízo de valor a essa informação, eu começo a dar peso, eu começo a, principalmente, manipular, ainda que sem intenção de manipulação. Porque, meu, se eu chego para você e você fala assim, cara, tem uma balada amanhã, 10 horas da noite. Ah, pô, mano, legal, a maior preguiça, eu nem queria ir, a maior rolê, eu queria ficar em casa vendo Netflix. O fato de que você me informou de algo e eu me comuniquei, já muda todo o teor da conversa. Ao invés de você só ter me avisado, eu posso ter feito você se desanimar de ir para a festa, porque eu comuniquei que eu não estaria tão afim de ir. Eu posso ter feito você ficar triste porque você esperava muito que eu estivesse tão empolgada quanto você. Você pode ter a impressão de que eu não quero estar com você, o que é muito pelo contrário, às vezes eu só estou cansada. Então, vocês entendem o quanto tem um peso absurdo a diferença entre você informar e comunicar algo? Só de eu chegar para você e você falar Cara, vamos sair para almoçar, eu estou muito empolgada. Eu falo, ai, mano, mal longe. Olha o quanto isso muda, muitas vezes, o seu dia. Muda a maneira com que você enxerga as coisas. Por isso que comunicar, ainda que a gente ache que, tipo, a gente deve ser sincero, falar as coisas sem pensar, honestidade, a gente não pode esquecer o peso que isso traz. Porque a comunicação muda as pessoas e ela muda o mundo também. E aí é que entra no ponto onde talvez a gente tenha que começar a parar para prestar atenção em como essa comunicação está acontecendo. Mas não só entre nós, mas dentro do mundo digital. Ainda que quando a gente fale de fake news, a gente não esteja só falando sobre o fenômeno de notícias falsas, porque como a gente viu, a gente está falando de um processo de desinformação generalizado, a gente vê como a maior parte desses processos de fake news, eles estão vinculados à comunicação e não à informação. Eu vou até voltar nesse slide que a gente tinha falado na última aula sobre a questão do Donald Trump. quando o que gerou boa parte dessas desconfianças, principalmente, não vamos botar coisa muito recente, vamos voltar um pouco na própria eleição. Quando começou aquela treta de fake news entre ele e a Hillary Clinton, boa parte do que validou esses processos de fake news não foram nem a existência dessas fake news. Porque foi o que eu disse para vocês, fake news sempre existiram. Tipo, mano, a gente tem fake news na Grécia, tá ligado? Mano, sempre existiu esse processo. As pessoas sempre utilizaram da meia-verdade ou da ausência total da verdade para manipular interesses políticos, para manipular interesses financeiros, interesses em negócios e até interesses da vida comum. Quem nunca mentiu na vida? E não venha com essa de tipo, ai, eu nunca menti. Todo mundo já mentiu. Você, pelo menos uma vez na vida, já falou que estava tudo bem, quando eu não estava. Então, é... Esse processo de comunicação, a gente sabe, existem as mentirias do dia a dia. Óbvio. Mas, quando a gente fala sobre um processo onde essa comunicação, ela cria consequências muito maiores, porque o problema não é a existência da fake news, é justamente o reforço delas. É você ouvir as pessoas... Por exemplo, o Donald Trump falava que a mídia tradicional, ela era a maior produtora de notícias falsas. Então, o problema não era fake news. O problema é que as fake news estavam erradas, por causa que justamente os meios de comunicação mais confiáveis eram os maiores produtores de fake news. e isso é muito grave, porque no ato de comunicar... Porque é diferente eu chegar para você e falar assim, mano, eu tenho dados e eu te mostro. Então, foi feita a pesquisa tal, no ano tal, com recorde tal, com pessoa tal, desse jeito, aqui, aqui, aqui. E isso mostrou que boa parte das notícias que são veiculadas em tal lugar são falsas. Meu, isso é uma coisa que você fala, tá, ok, eu tenho uma informação e agora eu tenho que refletir sobre o que eu tenho que fazer sobre ela. Agora, quando a intenção da comunicação não é informar, mas é muito pelo contrário, é muito complicado, principalmente porque você tem certeza do que eu estou te falando agora é verdade? Você tem certeza que tudo o que eu falei nessa aula é verdade? Você tem certeza que eu estou de bom humor hoje? Você tem certeza que antes de começar essa aula eu estava brincando com os meninos? Ou será que eu fui grosseira com todo mundo e tratei todo mundo aqui mal? Você não tem como saber. E a única coisa que você pode confiar, teoricamente, porque eu já falei para vocês, não confiem, nem em mim. Se você acha que eu falei alguma coisa que você não tem tanta certeza, pesquisa. E eu te peço, por favor, para que você pesquise. Só que é uma loteria. Você tem certeza que o seu youtuber favorito está te falando a verdade? Você tem certeza que todas as pessoas que te passam informações na rua, elas só estão te informando ou não. E é por isso que quando a gente fala da desinformação, talvez olhar para elas só como fake news seja bem problemático, porque ela envolve muitas outras coisas. Vai aparecer aí para vocês o nosso guarda-chuva amarelo, super inspirada eu, tipo, How I Met Your Mother. Vamos lá. A gente tem as verdades editadas, mau jornalismo, teoria da conspiração, fofoca, boato, montagem. Só que várias delas são coisas que acontecem no próprio dia a dia. Mano, às vezes eu conto uma piada, quem nunca contou uma piada que deu errado, né? Às vezes eu estou sendo irônica e ao invés da pessoa entender que eu fui irônica, ela acha que eu falei alguma coisa real. E só disso já pode gerar um problema muito maior de, tipo, mano, mas você não falou aquilo? Pô, cara, mas eu estava brincando. Mas eu não entendi que você estava brincando, eu levei a sério. Putz, isso já deu um problema. Só que essa é a questão. Você resolver um problema em pequena escala, tipo, eu resolver um problema porque minha mãe não me entendeu, porque meu namorado não me entendeu, é uma coisa. Eu jogar uma mensagem para um número de pessoas incontáveis é outra coisa. A responsabilidade é maior. E principalmente, eu não conheço você. Eu não sei o que você está interpretando do que eu estou falando. eu não sei o que você interpreta do que eu faço. Só que o ponto é que tem pessoas que também se dedicam a entender como as pessoas reagem a certas notícias. E justamente é por isso que existem, obviamente, técnicas de manipulação em diversas situações. Eu deixei para vocês aí alguns PPTs extras, para que se vocês baixassem a aula façam uma linha coerente. Eu não vou citar essa parte, mas depois vocês olhem. Aí é o descritivo de cada uma das informações que estava ali no nosso guarda-chuva de desinformação. Mas, ali a gente vai já para a manipulação da verdade e pós-verdade. Que é justamente o ponto principal. O ato da manipulação é bem simples. Primeiro que a manipulação ela não é algo obrigatoriamente intencional ou maligno. A gente manipula. E quando eu falo a gente, eu estou falando todos nós e talvez isso eu não tenha falado na aula anterior. Quando uma criança, ó, um ótimo exemplo. Você já viu uma criancinha pequena, pequena, pequena mesmo. Ela quer um brinquedo e você não dá. E aí ela começa a chorar. Mas assim, chora. E sai canho. E sai lágrima. E ela está jogada no chão. Acabou a vida dela. E aí você fala, meu Deus, ela está sofrendo. Toma o brinquedo. E aí na mesma hora ela levanta. As lágrimas parecem que nunca existiram. O catarro, o menino secou assim no vento. E ela nunca esteve tão feliz na vida dela. E aí você olha e fala assim, mano, ela estava me enganando. Essa criança fingiu que estava fazendo drama porque ela queria o brinquedo. é meio que isso. A gente, querendo ou não, existe uma realidade em que todos nós tentamos manipular, seja com boas intenções, más intenções ou coisas do tipo. A gente, e eu falo isso, não é para que a gente se sinta mal, essa não é ideia. Mas é que às vezes é importante a gente também se colocar no lugar de que assim, nem tudo acontece porque todo mundo é mal nesse mundo ou porque todo mundo é bom. De quando a gente fala sobre aquela história de que, ah, isso nunca vai acontecer comigo, você nunca sabe. Só que a questão da manipulação é que é aquilo que a gente falou. Qual é a consequência que ela tem? Ela tem a consequência que, na verdade, a sua criança venceu numa batalha de convencimento com você? Ou ela tem a consequência de, talvez, várias pessoas da população não se vacinarem no meio de uma pandemia e isso fazer com que o número de mortes dispare. Onde a gente volte em pleno 2022 a ter casos de poliomielite por causa que as pessoas simplesmente se desinformaram a ponto de não acreditarem mais em vacinas. Então, até que ponto existe o peso da nossa consequência? Até que ponto existe responsabilidade? E a manipulação, ela, obviamente, é intencional. Só que, qual é a intenção por trás dela? Então, quando a gente fala sobre a manipulação da informação, a gente está falando sobre pessoas com interesses. Por causa que essa é a questão. Não é a internet, não é o computador, não é seu celular, não é seu Instagram que quer manipular você, que te joga fake news. São pessoas. Alguém escreveu aquilo. Alguém enviou aquilo. Alguém estava neste processo. Para existir uma comunicação, você precisa de um emissor. Você precisa de um receptor. e o computador não é nenhum dos dois. Você talvez seja o receptor. Eu talvez seja o receptor. Mas, em algum lugar, existe um emissor. E essas manipulações, elas vão servir a esses interesses que sejam religiosos, ideológicos, econômicos, muitas e muitas e muitas vezes, políticos. Manipulação de moda, e aí a gente pode estender a moda para mercado, venda de produtos e serviços. Então, quando eu chego para você e falo assim, você está triste? O seu dia está ruim? Eu imagino que sim. Mas sabe por que o seu dia está ruim? Porque você não tomou essa água. Porque essa água transforma o seu dia num dia melhor. Olha para mim, olha o bom humor que eu estou. Sabe por quê? eu tomei essa água. Compre essa água, sua vida vai ser melhor. Não vai ser melhor. Tipo, mano, é água como qualquer outra. Na verdade, foi uma garrafinha que eu enchi no bebedouro aqui no pátio. Mas se eu não te falar isso, você nunca vai saber. Você vai achar que realmente essa água muda vidas. É assim que o mercado funciona. É assim que você compra. E eu vou ser bem honesta, é assim que eu compro. Né? Então, a manipulação, ela existe de diversas formas. seja para fazer você comprar um produto, seja para derrubar governos, seja para criar guerras, seja até para justamente gerar esse processo de desconfiança nas instituições. Né? E quanto mais a gente desconfia do que está ao nosso redor, mais a gente se volta a nós mesmos para respostas. Só que o problema é que resposta eu posso dar se eu não tenho a resposta. E é nisso que a gente entra no fenômeno da pós-verdade. A pós-verdade é justamente quando a gente entra nesse processo e, obviamente, eu estou falando da pós-verdade em larga escala, do fenômeno da pós-verdade aplicado a esse problema contemporâneo. A pós-verdade nada mais é do que o ponto onde o fato, a informação, a verdade não importa mais. Porque sabe o que mais importa? Eu. E esse eu é eu mesmo. É algo tão do ponto de que a única coisa que importa é a minha verdade. Se eu não confio em mais nada, talvez o único ponto de segurança seja o meu próprio conhecimento. Só que será que eu realmente tenho conhecimento suficiente para que eu possa estabelecer que tudo que eu acho e creio é a verdade? Será que a gente, que é saudável ou até eu chegar num ponto de não me questionar mais porque apenas a minha verdade ela já é suficiente? O ponto de que quando você conta uma mentira tantas vezes ela se torna uma verdade nunca foi tão real quanto é hoje. Então, a gente olhando para esses perfis e até vou colocar que as mentiras elas são consideradas legítimas como ferramenta do Estado e não só do Estado mas a vida cotidiana mas o quão isso tem um peso e quais são as consequências desse processo? Até que ponto certos processos estão dentro do limite do social aceitável e até quando esses processos são danosos? E é aquela história eu sei lá perder horas de sono um dia porque eu fui para uma festa é muito diferente do que eu ficar um ano não dormindo direito e acabar sei lá tendo burnout qualquer outra coisa por quê? Porque indiferente de qualquer processo a gente precisa saber a dose e aí eu até coloquei para vocês para relembrar de como essas manipulações acontecem ao longo do tempo e principalmente para que vocês usem isso para fazer o seu storyboard e juntar aí com o que vocês estão vendo nos outros componentes não esqueçam de voltar lá se vocês quiserem tem aula de fazenda de perfis tem aula sobre nichos não tem como a gente obviamente trazer todas as aulas aqui na íntegra mas eu espero que tenha ajudado vocês a criar uma linha de raciocínio ó chuchuzinho então não esqueça de avaliar nossa aula é sempre um prazer e eu amo estar aqui com vocês e até a próxima eu ia falar quem tem ENEM mas eu não sei quando você vai assistir então assim você teve ENEM não teve boa sorte desejo melhor não esqueça de avaliar um beijo e até mais muito obrigado Legenda Adriana Zanotto